Olha aí essa história, minha gente. Eu vou mostrar um acidente de moto, mas não é um simples acidente de moto. Vem aqui na 2. Se você ainda não participou, você vai participar. Vem comigo aqui que eu te explico no caminho. Roda a vinheta aqui. Vamos para o outro estúdio. Vem. Por dentro da notícia. Você já participou por dentro da notícia? Não, primeira vez. Primeira vez. Que calçada maravilhosa essa daqui, hein? Puxa vida. Tem que andar sempre na calçada, porque não é perigoso. É, sempre na calçada. Bom, você está vendo a moto aqui atrás da gente? Olha lá. Tem uma moto ali. Presta atenção nessa moto, porque essa moto vai se envolver em um acidente. A gente vai virar um pouquinho de lado aqui para mostrar para você. Está vendo a moto ali, ó? Da Playdorial, na imagem. Ó, a moto, pumba, bateu no caminhão. Bateu no caminhão ali. Aí eles vão pegar a moto. Você fala, pô, eles pegaram a moto para correr atrás do caminhão? Que nada, eles vão fugir da polícia. Olha a viatura da polícia chegando. É ladrão, então? É ladrão. Não foi um acidente comum, então? Por dentro da notícia, Avenida Santa Madre Paulina, Zona Sul de Terezinha, dois bandidos em uma moto. Aí a viatura parou ali e começou uma perseguição pelas ruas a pé. Eles fugindo a pé. Eles estavam com a moto, fugindo, bateram no caminhão e depois saíram a pé. Não é que eles conseguiram fugir? Quer dizer, a moto ficou e eles fugiram a pé. Isso, eles abandonaram também o material que eles estavam levando. Tinham três celulares, dinheiro e uma arma de fabricação caseira. Quer dizer, num primeiro momento do acidente, a gente pensou que a viatura iria conseguir detê-los, né? É isso. Mas aí eles correram a pé. Olha lá. Vou repetir a imagem. A moto vai passar, ela pega bem na parte traseira ali, na parte de trás do caminhão. Quando a gente viu essa imagem, falou, poxa, eles pegaram a moto para correr atrás do caminhão, porque talvez o caminhoneiro não tivesse nem percebido. Mas não, eles estão querendo fugir da polícia. Olha que imagem, ó. E até tentaram fugir novamente na moto, só que aí eles caem pela segunda vez e correm a pé em direção a outro quarteirão. Mas daqui a pouco a polícia pega e a gente informa aqui. Roda a vinheta, vamos voltar para o estúdio, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando, voltando. Bora, voltamos aqui. Não, você falou voltando, você falou me acompanha. Você falou me acompanha e volta. Ué, estou voltando com você aqui para o estúdio. Vamos lá, vamos seguir o anunciário aí, pô. O cara, você vem grudando aqui, fungando, não sai fora, viu? Não, fungando não, fungando não. Estou conversando com você aí sobre o acidente, poxa. Ele não está a primeira vez que ele participa, que ele vai no outro estúdio aqui. Na volta, eu estou voltando, estou sentindo um negócio, o cara está aqui colado. Você me puxou pela mão ali quando nós saímos do outro estúdio ali. Não, eu estou tentando te ajudar, pô. Então, eu vim junto com você. Te pegou pela mão, você já agora acha que estamos aqui casados? Eu me empolguei. Tá louco?